Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de survival. Hoje o início é sem câmera porque eu tô parecendo um jump scare, velho. Mas enfim, são três partidas bem legais aí que eu trouxe de live, tá bom? Tem um tempo que eu não trago uma partidinha de live aqui e eu juntei três das melhores partidas aí desses tempos aí que eu joguei. E as partidas tão muito boas de assistir, tão muito engraçadas, então são três partidas de lives diferentes, então... Tá bem dinâmico, tá bem engraçado e é o tipo de vídeo que vocês amam que eu traga, mano. Então resumindo é isso, três partidinhas de live, tão muito boas, muito engraçadas e espero que vocês gostem, mano. Eu sou o Souza e bora pras partidas. Entendi, entendi, mano. Vambora. Tu tem minha idade? Aí sim, velho. Nossa, mesmo mapa. Mesmo mapa, não é nem o do ano, é o mesmo da Spirit. Vambora. Olha o código da mag mesmo, bup. B-O-O-P. Ih, a mina não tá aí, mané. Ela voltou, ela voltou. Valeu pelos 15 conto, Lelê, mordeu. Olha a língua, tá vendo só? Ih, mané. Ih, mané. Virou em mim do nada. Ia tomar um free hit aqui de bobeira, mané. Esse hit aí não pega nem f... Tô é louco. Tem que dropar. Lá, ó. Acho que ele vai comitar em mim. Será que comita? Comita. Aqui, talvez eu tome. Aqui não pega nem f... Ele vai comitar, vai comitar. Tá, vai. Vou descer por aqui, então. Toma na tua cara, fiote. Ele vai dar a volta porra. Lá, vou tentar pegar cheque, mas eu não sei se dá tempo. Oh, yeah. Ai, que merda. Ah, mas deu bom. Ele não achou a parede ali. Ih, pulou a janelinha, mané. Eu acho que era meio óbvio se eu pulasse, mas se eu tivesse pulado, tinha dado bom. Ah, caô que tu foi reto. Lau! Amassado, velho. Ele é um bom killer, então eu sabia que ele não ia dar o hit com esse Dumb Tech aí. Eu já gastei essa pallet? Já, mas tá... Tá caída. Olá. Oi, soido. Tudo bom? Não dá tempo. Oh, yeah. Vou continuar por fora aqui. Acho que ele não vai entender que eu fiz isso. Ahn... Tá. Eu acho que aqui eu vou tomar hit, velho. Nossa, deu bom. Deu bom. Bom, aqui eu vou tomar hit. Não é possível. Ah, foi mal pelo C-Dex, mano. Eu só tinha como vir pra cá. Eu me desculpe por C-Dex. Tudo bem? Vamos ver se ele não me vê pra eu salvar ela. Mas não faz sentido. Ele tem que camperar ela aqui. A não ser que ele... Acha alguém e veja que dá pra salvar. Que dá pra... Pegar, que eu digo. Foi mal aí. Tô com auto de data, entendeu? Ih, carai. Corre, amiguinha. Alright. Corre, amiguinha. Ele veio em mim. Deu bom. Ainda bem que ele não foi nela. Fiz isso pra ele não dar a volta por lá. Nice. Aqui tem outra pallet. Sabia que ele ia tentar o hit ali, velho. Ok. Fingi que ia reto pra ele não dar a volta. Sabia que ele ia tentar o hit de novo, velho. Eu só queria curar a minazinha ali, mano. Nonio. Nonio. Caramba, hein. Já pegou a máscara da Pig? Já peguei, já. Ai, velho. O Blythe é a Layla? Não, ela não joga de Blight. Ela não tem nem skin pro Blight. GG. Ah, Bananinha. Sabia que era uma dessas aí. O GDB, Bananinha. E aí vem. Ronaldinho do DBD. A lenda. É geral fugiu. GG. Não consegui curar ninguém, infelizmente. Eu falo, mas eu não consegui curar ninguém. Oxi. Muita razão pro Blight não faz o menor sentido. Infectious. Essa build aqui é estranha pro Blight. Não são perks ruins não, mas pro Blight é uma build estranha. Vambora. Ele não sabe, Tia Baberati. Tá atuando bem 4 reais. O que é 4 reais? Te travei, te travei, te travei, te travei, te travei, te travei. Tô brincando com vocês, hein? Não me denuncia não, hein? Não me denuncia não, hein? Tô brincando contigo, hein? Eu chuto que é um Legion. Ih, caralho. Esse barulho é de Trapper, mano. Ai, que susto. Ah, é Pig. O que que eu achei que... O Trapper faz um barulho parecido com o da Pig. Que bom que é a Pig. Eu tô muito feliz. Você não tem ideia do quão feliz eu tô, mano. Cadê ela? Jesus Christ. Vai, pega a palestra aí, minguinha. Meu Deus, por que ela foi por fora? Ah, tá. Nossa, a Pig veio e foi em mim. Nossa, não tem uma palestra aqui, velho. Nossa, ela não bateu. Que vibe indescritível. Ela vai comprar essa Chase? Ela não vai fazer isso com ela mesma. Pula, bico. Pariu. Minha louca. Transtornada. Loucaça. Agora ela vazou. Ela agachou, inclusive. Eu vou rezar pra ela não estar vindo mais em mim, viu? Agora ela vem aqui agachada. Eu vou tomar o maior sujo da minha vida. Pulei, hein? Agora eu pulei mesmo. Essa Pig é loucaça. Ela vai pular de novo, velho. Toma. Eu vou pular! Agora eu pulei! Toma susto! Qual foi, Pig? Ih, cara. Agora eu pulei mesmo. Toma. Not today, Pig. Not today, velho. Eu vou dar um reverse nela. Ah, não tem bagulho aqui. Eu vou pular essa janela bloqueada, mano. Tô entendendo mais nada, velho. Só sei que não tinha palete ali, mano. Acabaram o gen, eu vou morrer. Eu pulei! Hum, agora eu vou pular mesmo. Tô entendendo mais nada. Só tô existindo nessa partida aqui agora. Que isso, mano? Ui! Pulei! Meu Deus! Toma! O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Calma, eu tenho que... Eu vou cair, mas eu tenho que cair pra cá. Vamos cair pra cá, pelo menos. Pronto. Pulei. Calma. Meu Deus, velho. Tá, vamos sair daqui, vai. Vamos pegar outro looping, velho. Não aguenta mais loopar a check ali, mano. Já enjoei, velho. Me perdeu ela. Tadinha da pega. Relaxa, doeta. Eu me curo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá, deixa você me curar, então. Obrigado, doeta. Carregar meu dedo agora. Joga muito. Valeu, mano. Foi engraçado, velho. Cara, foda que quando você encontra essas pontas, tu começa a querer rir e não consegue mais jogar depois, velho. Ai, velho. Pra que isso, mano? Tá, foi que ela voltou aqui do nada. Aqui nem tem nada. What the hell, velho? Ela me quer muito, mano. Toma. Caraca, ela bateu um barbecue. Tem que correr pra cá, velho. É, eu vou ter que pegar... Láu. Toma. Oi, doeta. Tudo bom, querido? Com licença. Vou pra porta, hein. Vou pra porta, hein. Tô zoando, vou subir aqui. Pô, se eu for reto, eu vou deixar na mão deles. Ah, não deu. Eu confiei no meu time. Confiei no meu time. Achei que ele ia conseguir me dar a trancada. Não, bode. O que você tá fazendo, mano? Você tá foco aqui, velho. Ficar sem fome e salvar do gancho, porra. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aqui a gente vai fazer merda, velho. Meu Deus. Meu Deus. Os dois machucados agora. As lendas, mano. Ainda vai ficar na porta agachada, Kate. Você vai morrer? É claro que eu vou morrer, mano. Olha o... O que essa mina fez. Então, acho que ela vai me salvar, mano. Será que ela salva? Ah, ela fez da melhor das intenções, né? Da melhor das intenções. Ela vai me salvar, pô. Pega a coroa. Não tem, cara. Não tem lugar nenhum a coroa, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ih, salvou, salvou, salvou. Agora salvou, agora salvou, agora salvou, agora salvou. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Ha, ha, ha. Não, velho. Meu Deus. Não, não tira agora. Meu Deus do céu, mano. Corre, 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 corre. Eu quero aguentar da mão. Coitado da figuizinha, velho. Meu Deus, mano. Ah, velho, não entendi nada, mano. 120 mil pontos. 120 mil blood points, velho. Cê é louco. Ai, velho. Não dá, mano. Ela mandou duas circunferências. YouTube, essa aí tem que ir. Essa aí tem que ir pro YouTube. Vou até botar o chat na tela. Toma. Ai, velho. Vai chegar, hein, família. Morro é lesão pra fazer live com dois PC, mas eu tô estudando bastante, então eu sei como é que faz agora. Só que eu tive que comprar outra placa de captura. O que faz essa perk aí? Enquanto eu tô fazendo o gen, ela tá carregando. Daí, quando ela carrega no máximo, eu consigo botar uma trap no gen. Aí, se o killer chutar, o killer vai tomar um stun e vai ficar cego por cinco segundos. Ah, velho, eu amo muito esse jogo, mano. Esse é o melhor jogo do mundo, velho. Esse jogo é muito bom, velho. Na moral, mano. Eu vou dar um flashlight daqui, tu tá ligado, né, velho? Quase. Porra, fi. Será que ele comita anemia? Comita anemia. Tá, comita anemia. Ah, ele vai, acho que vai no gerador. Cara, esse caramba, esse cara é louco. Tá, vambora, vambora. Vambora. Tornando aqui já. Piscar a lanterna na cara desse cara. Vem, vem. Isso, vem. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Vambora. Quem que é? Chuta o Nemesis. Chuta o Nemesis. Esse mapa é pequenininho. Ah, não. É o grandão. Tá pra lá. É a Huntress. Vou tentar puxar a Chase pra cá com ela. O que é, acho que... Meu Deus! O que é? Como assim, velho? Como assim, velho? Eu não vi essa mina, mano. Ah, Huntress. Ah, Huntress. Ah, Huntress. Ah, Huntress. Ah, foi um gen. Ah, o pessoal faz gen, pô. Vambora. É disso que eu tô falando. Aqui não é o basement. Ah, não. Ali não era um bom lugar pra rodar. Foda-se. Foda-se. Ah, não, né Huntress. Aí não, né Huntress. Aí não, né Huntress. Ah, ela saiu de mim. Vazou. Vazou, falou. Ai, maninha. Sai, velho. Nossa! Essa foi a agachada dos deuses. Que isso, mano? Até vidente? Curaram a mina ali agora. Ih, não curaram. Meu Deus, esses caras, velho. Ih, ela vai pro gancho ali. Não tem jeito. Ih, Huntress. Por que eu tô aqui? E aí, cara. Aqui não tem... Ah, bec... Uma, né? Ah, bec... Ah, bec... Meu Deus do céu. Eu pade que foi essa. Jesus. Ah, bec... 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 O que é isso? LAU Ah Ah Ah, esses caras fazem gem, velho Ah LAU Acabou a lanterna? Não Soltei sem querer mesmo Tá, agora eu vou correr pra esse lado aqui Que eu nem joguei nesse lado aqui Nossa senhora Eu nunca vi um machado tão rápido, velho Aqui não chega Cadê a porta? Onde está a porta? Eu vi Eu vi Eu vi Lururu Que louca Eu vou recorrer com o novo tempo aqui agora Ih, mané Eu tinha que estar curado agora aqui Mas eu posso tentar tirar o gancho Se ela pegar Meu Deus Tirou a carpinteira Eu sei que ela não tinha machado Ué Ué Onde é a huntress? Oh Meu Deus Ai Não tinha o que fazer A janela bloqueou com dois vaults Dois vaults Dois vaults Não foi três, velho Ela só bloqueia com três Eu vou pro baseman agora Nossa, daqui de cima Se eu conseguir sair vivo daqui dessa partida Ela vai pro youtube, mano Não tem como Se eu conseguir sair vivo ela vai ter que ir pro youtube essa partida aqui Eu vi Eu vi que ele ficava parado na escada nesse jogo Tá todo mundo curado Ela tá parada na escada Se for os três Law Junto Os cara me salva Só que eles tem que trabalhar em equipe Tomou um hit desnecessário Vai me farmar Mas aí ela vai derrubar ela Depois vai Ah Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Quase, velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá What the fuck, mano Cura, cura Vambora, vambora, vambora Vem cá, vem cá amiguinha Vamo curar Vamo gerar o curar Vamo salvar ela Vambora, vambora Tinha BT ela Braba demais Vambora, vambora Double heal Vamo ATACAR Essa hantra, esses maninhos Ela não pode cair no baseman ali, mano Se cair outra eu tento tirar gancho e tal Vai, desce, desce, desce Agora é a hora de descer É isso, pô Eu vou ficar aqui só assistindo Lá, 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 lá Eu vou tentar cegar ela aqui Vai, 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 corre, corre Ai, meu Deus Não Nossa Senhora, mano Sai do baseman Sai do baseman Sai do baseman Isso, vai pra mais longe que você puder desse baseman Vambora, vambora Separa que ela nem pega por causa de GDS A derrubou foi a outra Ah, Huntress Noto D Aqui tá, aqui eu tenho um gancho Aqui eu tenho um gancho Não, velho Tirar esse gancho Tirar esse gancho, foda-se Eu acho que tá de boa, mano Isso, deixa ela me pegar Isso, deixa ela me pegar Ah, fora que tem outro gancho ali, velho Tá, tá, não, mas tá bom Que a mina que tava no chão morria Alguém tinha que cair por ela Tá, vambora, vambora Tá safe, tá safe Safe do safe, safe do safe Vambora, vambora, vambora É isso, mano Tem BT, ninguém vai morrer É, se a Cheryl me salvar, acabou A Cheryl tem que me salvar Mas será que o Leon tem BT? Deixa a Cheryl me salvar Pelo amor de Deus, até errei aqui Ah, ele também tem BT Calma, a mina que vai pro gancho Ela nem bigolhou ainda Ela nem foi pro gancho ainda Tá, tá, tá Vambora Ela nem quer ficar aqui Porque ela sabe que os caras tem BT, mano Pode crer O Leon também tem BT Leon e Cheryl de BT Vambora Mano, se salvar insta, velho Acabou Como é que não salvou? Como é que não salvou, velho? Eu salvei, sabe por quê? Que foda-se GG, carai Vambora Salvei Sem BT mesmo Foda-se Deu bom, carai Cara, GG, velho GG pra carai Tá louco Tá louco Youtube Essa aí é boa pra Youtube Essa aí é boa pra Youtube Essa aí é boa pra Youtube, hein GGzão pra carai, velho Tchau Tchau